Tá piscando! É, tá piscando tinha que fazer Aqui no Gonzaga Tava atrasado pra esse compromisso, agora eu tô atrasado pro trampo Bora! 8 e 15, ué, não tô tão atrasado não Tô na média Cara, de moto você pensa que é tudo rápido, você acaba saindo mais tarde e acaba chegando atrasado, velho Realmente é mais rápido, né? Se eu fosse sair, no horário que eu saí de carro Rapaz, acho que eu não tinha nem chego no primeiro compromisso ainda Tô com umas ideias pro canal aí Só que eu preciso investir, velho E aí eu não posso fazer isso agora Vai esperar Quem sabe até o fim do ano eu consiga fazer o que eu quero Vou fazer umas paradas novas aí no canal Acho que vai ser da hora, hein? Vocês vão gostar Só que agora não vai rolar fazer, velho Agora não vai rolar que o dinheiro tá curto Hora oficial de Brasília, 8 e 13, acabei de ver ali, ó Ou seja, o meu tá 11 minutos adiantado Ah, bora, 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 bora Bora, bora, bora Ó, a bota do fio aqui, hein? Boa E eu tava fazendo as contas, cara Pelo que eu vou ter que investir Vai ser uma graninha considerável Ah, tem feira hoje aqui Não dá pra virar, velho Vai ser uma graninha considerável Então não dá pra fazer agora não, velho Olha lá A R passa onde a bis passa, velho Não tem essa não, mano Tá fazendo feira, ó Cara, eu gostei dessa posição da câmera nova aqui que eu fiz Que eu pendurei aqui no capacete Mas se eu viro muito pra direita a câmera bate no ombro, velho E não dá pra pôr nesse capacete não Não dá pra pôr mais alta a câmera É aí mesmo Tá bom Eu gostei dessa Dessa posição aqui, meu Achei que ficou da hora Só usar um na cara Ai, caramba Abre o farol Olha lá, ó Passeando no bosque, ó Para no meio da rua Esses carros que são Falar, viu Ah, vai ter que ter ido por baixo, viu Eu vim por aqui pra pegar a pedrolessa desde o início Ou do fim, né Depende do ponto de vista Mas é o fim Porque aqui a numeração é alta Lá perto do porto ela é mais baixa Então se for tomar Por essa lógica Aqui é o fim, né Aí hoje vocês vão conhecer a pedrolessa desde o fim ao seu começo Não, até o começo não Vou parar um pouco antes Vou virar um pouco antes Tá quase no começo Pra cá tá liso o trânsito, ó É o caminho inverso do pessoal que vai trabalhar lá pro Gonzaga, pro Buqueirão, pro centro Então o trânsito fica liso, ó Com a ponta da praia Ficou uma maravilha, brother E o semáforo fechado, velho Tá bichicando É o canal 5 aqui Ah, tá vendo Vai no meio do quarteirão, da rua, velho Não deixa um passar do lado É uma senhora que, sei lá, velho Não vai pra direita, não vai pra direita Vem, eu vou parando por aqui, beleza Valeu, galera Valeu, rolê Woo